Hoje eu vou estar passando uma estratégia aqui na missão 5 pra você estar enfrentando o Jester, onde eu vou usar a Niva e vou usar a famosa estratégia aí do Dante Voador, onde eu vou ficar voando quase infinitamente ali na luta do Jester, evitando todos os danos possíveis e ensinar vocês aí a matar eles sem tomar dano nenhum, beleza? O que a gente vai usar aí pra essa missão é o seguinte, Ebony Ivory, Kalina M, essas duas armas aqui são essenciais, e a Niva, ok? Eu gosto de levar a Rebellion junto com a Niva, Rebellion é o mais pra gente ter uma mobilidade, e a Niva porque é a arma principal aí pra nossa estratégia. Estilo, eu gosto de usar aí o Sword Master porque funciona bem com a Niva. Mas o essencial mesmo é você levar a Niva, Ebony Ivory e a Kalina. Então, vamos lá então até o Jester. Bom, estamos aqui então no Jester. O negócio é o seguinte, assim que a gente começar a luta, a gente já vai começar a dar tiro de Kalina, um tiro de pistola e Kalina de novo. Essa troca serve simplesmente pra você dar o tiro mais rápido, ok? Entendeu? E enquanto a gente faz isso, a gente também carrega o nosso Devil Trigger. Ó, arrega o Double Trigger, segurando o L1. Opa, aí a troca. Aê. Vai pra cima, Helm Breaker, e vai atacando. Dá o Count. Quando ele fizer isso, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a Rebellion, dá dois pulos, tiro, Triângulo, tiro, Triângulo, com a Niva. Você vai fazer isso, tá vendo quando a gente fica voando infinitamente? Você vai fazer isso, Jester vai cair. Kalina, tiro, pistola, Kalina, vai de novo. A gente bate normal, né? A gente não tem Niva Trigger. Dá o Count. Quando ele fizer esse gol, você sai de perto. Dá dois pulos. Deixe-se de novo. E você vai fazer isso. Você vai ter ootaque. Deixe-se de novo. Em vez de novo, não tem Niva Trigger. É o que eu disse no Taunt. Tá vendo? Dois pulos, tiro o nível Relaxa Já comecei a carregar o Devil Trigger Tá, acho que vou pegar o DT Dois pulos, tiro o nível E é isso aí,!」 Se você ver que o seu Dante vai cair Espera um momento que não vai ter muita esfera embaixo de você Cai, dá um pulo duplo e volta a fazer a estratégia de ficar voando Jester caiu. Volta aí. Pode derrubar você pra finalizar ele já. E, é isso aí. Aí a estratégia do Dante Voador. Pra fazer o Jester aí sem danos. Vem tranquila a estratégia. Bem de boa de ser executado. Não tem macete nenhum. A única coisa que você tem que conseguir fazer é apertar quadrado, triângulo, né? E é isso aí. Bom, espero que tenha ajudado alguém aí. Vamos lá!